Salve, salve pessoal! É, voltei. Bom pessoal, voltei com um aviso breve, beleza? É, um vídeo bem rapidinho só pra explicar o que que vai acontecer no canal, beleza? É, então pessoal, vocês viram que eu dou uma parada, né? Fiquei um tempo sem postar vídeo. É porque, pessoal, eu estou de viagem na casa da minha tia, ali ó, né? É, estou de viagem na casa dela. E, pessoal, eu não vou parar de postar vídeo pra vocês. Eu fiquei um pouquinho, esse tempo aí, sem falar, né? Porque eu fiquei pensando no que que eu vou falar, pessoal, que eu tô nervoso. Mas, é isso, pessoal. Eu não parei de postar vídeo, tô de viagem, por isso que eu não tô postando vídeo. Aqui não tem internet, mas... Mosquito aqui, pessoal. Mas, é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo, né? Que tá me fortalecendo. Esses dias falei no... Acho que foi em uma live sua, hein, Super X? Acho que foi na live sua que eu falei. Foi no vídeo. É, foi isso mesmo. Eu não parei, viu? Valeu aí pra você que tá me ajudando aí. Valeu a todo mundo que tá me apoiando. É... Os vídeos novos aí, seu, Super X, tá top, hein, mano? Continua assim. Dá pouca visualização, mas daqui a pouco o pessoal cola aí pra ver seus vídeos. Inclusive, eu... Eu tô sem internet aqui, pessoal. Já eu tô relembrando, assim, pra ninguém ficar falando. Não, mas ele tem internet, tá? Desistiu do canal? Não, não desisti. Inclusive, Super X, depois eu vou lá. Vou voltar a ver suas lives e vou dar like nos seus vídeos lá, beleza? Porque eu tô com um tempo parado. Porque vocês já sabem, né? Não tem internet. Mas, é isso, pessoal. Não parei. Agradeço a todo mundo que me ajudou, que tá me ajudando ainda. E, é... Novidade aí, ó. Vai começar a live na Nimo e vou voltar pra Bigo, beleza? Beleza? E vai vir série nova no canal aí, beleza? É... Essas são as novidades aí. E eu não parei. Beleza? Valeu a todo mundo aí que viu esse aviso breve aí. Um aviso rápido, só pra falar que eu não parei, beleza? E, quando eu voltar pra minha casa, eu vou voltar a postar vídeo mais forte do que nunca.